Se eu pudesse voltar atrás do tempo, se eu pudesse voltar com o tempo atrás, o que é que eu mudava? Olá minha, sou a Ayrton e este Natal vou passar com a minha família. Vamos comer rabanadas, filhosos, bacalhau, peru e essas coisas todas no Natal. E tu, o que é que vais fazer? Espero que digas alguma coisa. Feliz Natal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma